E vem com a vida Hoje eu tô aqui com o chefe Rogério Holanda Trazendo pescada, que tem ômega 3, né? Tudo que eu tenho é peixe, tem ômega 3 Tá bom, querido? Tudo ótimo, melhor ainda aqui na presença, senhora Olha, eu tô tão feliz O chefe Rogério, ele é um artista, gente Olha, olha só o que ele faz Olha que lindo Da última vez, ele fez o meu rosto E o rosto da Bispa Fê Olha, deu o que fazer pra eu conseguir Patir a melancia E a dó que dá E a minha responsabilidade foi grande Porque a senhora é muito bonita, né? Ficar bonita na melancia também Obrigada, obrigada O chefe Rogério Holanda Você pode saborear também os pratos dele No Hotel San Rafael Que eu quero mandar um beijão pra todo mundo Lá do Hotel San Rafael Seu Rafael, né? Seu Rafael de Afé A Flávia E a família todinha Então vamos lá pros ingredientes Dessa pescada que você também pode fazer na sua casa Gente, a nossa mesa hoje tá linda, linda, linda Meu Deus do céu Algo assim muito divino, maravilhoso Vamos lá Os ingredientes, olha Quatro unidades de filé de peixe Da sua preferência Sem espinhas Mais ou menos umas 400 gramas Hoje você pode encontrar Inclusive os filés de peixe Pescada Ou um filé de peixe Claro, né? Até mesmo congelado De excelente qualidade Vamos embora Quatro dentes de alho picados Quatro tomates maduros Olha aqui que ele não tirou a casca, tá bom? Quatro talos de salpicão picados A grosso modo Já foi Dois talos de alho poró picados Também mais docinhos Duas colheres de sopa de coentro picado Então é coentro fresco, né gente? Duas colheres de sopa de salsinha picada Fresca também Duas cebolas roxas picadas Você usa roxa? Eu gosto mais da roxa porque ela é mais acentuada, né? Você acha ela mais... Eu acho Eu acho ela menos picante, né? Ela é menos picante, mas ela tem mais gosto de cebola Interessante, né? É, né? Eu gosto muito da cebola roxa para a salada E ela não faz chorar tanto como... Não faz, então é isso Eu gosto muito de cebola roxa na salada Fica gostosa, né? E a apresentação dela é incrível Fica diferente Dá outra coisa Um quarto de xícara de chá de azeite Sal, pimenta do reino a gosto Duas xícaras de leite de coco Agora vem Agora chegou, hein? Olha só Duas colheres de sopa de azeite de dendê Duzentas gramas de camarão Aqui, sete barbas, aquele pequenininho Né? E pimentões coloridos Exato Meu Deus do céu Me fala, Rogério De onde você é? De que lugar bonito do Brasil você é? Eu sou de Almino Afonso, Rio Grande do Norte Lá é bonito, hein? Eita, lá é bonito É bonito Pensa com a região bonita Meu Deus do céu Olha, Rio Grande do Norte é lindo demais Quer mandar um beijão, pessoal, de Natal Tem muitas igrejas lá, Renan Eu passei por um ano dessa semana lá Eu tava lá Tem sim O povo lá é fervoroso, viu? O povo lá é de Deus É de Deus Nós tivemos uma prefeita também, né? Que se converteu, né? Tem vários eventos lá O ministério de vocês está chegando em todas as partes Graças a Deus Graças a Deus Deus é fiel Aleluia Então, olha só, gente Vamos lá pra nossa pescada É bem simples Pra você, né? Eu imagino Gente, é bem simples Vambora Lá no Nordeste nós comemos muito peixe com espinha, né? Já aqui pro Sudeste, não Tudo sem espinha, né? Então filé de peixe você vai ter só o cuidado de ver se ele tem espinha Geralmente vai estar na parte mais grossa, né? Então você vai passar o dedo E vai sentir se tem ou não Se não tiver, já deixa já É só temperar, ó Sal Tá vendo como é que é o sal de alto, né? É Altinho assim, ó É pra não ficar centralizado em um único lugar, né? É Aí pimenta, gosto também Ô meu Deus do céu Aí você vai enrolar ele, ó Por que eu vou enrolar? Pra ele não quebrar Ah Aí ele fica durinho Quando você assar, né? Ah, tá Assou Dobrou Isso é muito simples Muito simples Como é que... Às vezes a gente pega Parece que você tá pegando sei lá o que, meu Deus do céu É, não tem segredo não Tá pegando um tubarão, mas não é não É só um pé de peixe, né? Eu acho que o maior segredo da culinária é pôr medo em quem vai fazer, né? É, né? É Se você não tem medo, você já vai fazer alguma coisa boa Pois olha, tudo que você vai com medo, como o homem se imagina na sua alma Exato Assim ele é Ó, pode saber, você pode ter treinado, treinado, estudado, estudado, estudado Veio o medo, meu filho? Eu era criança e meu pai já dizia que eu ia dar pra alguma coisa porque eu era destemido, né? Ó aí, pronto Ó aí Aí o salsão e o alho poró você vai jogar em cima Sabe como é que fica gostoso? Você pega aqui, cobre com plástico e só assa no outro dia Põe na geladeira Ele vai sugar esse sabor Aí ele vai marinar e pronto Aqui você já vai e leva o forno, sem nada, sem óleo, sem nada Deixa só ele assar Menino 180 graus 180 graus, quer dizer um fogo brando, né? Um fogo brando, o forno já pré-aquecido, já tá? Então, forno pré-aquecido, 180 graus Enquanto ele vai assando lá, a gente vai fazer o molho, né? E aqui é um pouquinho mais complicado, mas também não é difícil, não Você entra com azeite Ah, bora Bora te ajudar aqui O chefe é Rogério Holanda, ele fica também, você pode encontrá-lo no Facebook, tá? Rogério Holanda Então lá você também dá dicas, né? Eu sei Rogério Tá sempre falando Tudo que eu sei eu gosto de compartilhar Olha, você sabe que toda vez que a gente compartilha Lá em casa a gente sempre ensina As crianças estão ensinando agora os seus filhos Quem divide, multiplica Multiplica, exato Quem divide sempre tem e vive uma grande multiplicação Deixa eu ligar isso aqui Com a chegada desses fogões novos, a gente acha que ele não funciona, né? Mas ele é forte Não, ele é forte, olha, se distrai que ele queima Queima, queima Aqui no estúdio a gente não pode ter nada a gás, né gente? Então enquanto o chefe Rogério tá fazendo aí um refogadinho É, você vai dourar o alho, né? Nós vamos Nós temos hoje Olha, cada testemunho de Gideão da Conquista De pessoas que fizeram aliança com Deus Que é super forte e tremendo Olha, um super grupo Conhecidíssimo, Catinga Ele esteve com a gente aqui no Gideão Day Você vai ver o que aconteceu com eles Ah, meu Deus do céu Se fosse você já ia ligando pro 0800 878 1200 E cobrindo a minha vida, a minha casa, a minha família Com um voto no altar Os dias são maus Mas Deus tem feito diferença pra aqueles que tem buscado É o caso do Tiago Ponciano A bênção de Deus tá sobre a tua vida Rio de Janeiro, Rosemary Mota, São Paulo Deus te abençoe E você tá colocando aqui, você colocou a alho, né? É, eu dei uma dourada no alho Não precisa você deixar ele muito dourado É, você entra com a cebola Que é pra cebola soltar a água dela, né? Você viu, olha, cubos grandes Tudo de cubos, grosseiros Não tem muito Quer dizer que todo mundo vai conseguir cortar, tá? Todo mundo vai E se não tiver, aí você pede pro marido, né? É sempre melhor você arriscar a mão do marido do que a sua, né? É, né? Você acha? Ah, meu Deus do céu Agora a gente tá entrando com pimentões vermelhos Olha, não chega a ser um pimentão, viu? Às vezes é uma bandinha só Dependendo do tamanho do pimentão Às vezes é até um quarto, né? É, o pimentão ele é muito Se você não gosta do Tem gente que tem uma sensibilidade pra pimentão Acho um pouco indigesto Mas se fizer assim já ajuda, né? É, o amarelo e o vermelho Ele é mais, menos indigesto, né? É, mas se você quiser também É facinho de tirar a pele dele Você com a chama do fogão é só queimar Ele rapidinho sai É, só você descascar que ele sai Ou em azeite quente, né? Muito quente Em azeite bem quente, né? Dá aquela chamuscada Pronto É isso aí É o chefe Rogério Holanda hoje Trazendo pra gente Uma pescada brasileira Ô meu Deus Gente, como o nosso Brasil falou Alguma coisa A moda brasileira Pode saber que é bom É muito bom E tudo que é da nossa culinária Encanta Quem quiser, viu? Ah, mas a nossa culinária Ela é saborosa E ela é divertida Ela também Ela é Bom, eu sou fã do Brasil, né gente? E o mais impressionante Ela é colorida É, exato Ela tem vida, né? Ela tem vida O mais impressionante Da nossa culinária É que você viaja Como a senhora é uma mulher Muito viajada Onde a senhora chega Deve conhecer comidas E cozinheiras boas, né? É E cozinheiros bons Em cada lugar tem uma particularidade E tem uma culinária diferente Pra nos oferecer, né? É verdade Esse nosso Brasil é É verdade Aqui no Brasil Você tem assim Olha No sul é completamente Diferente do nordeste Não é verdade? Já pro norte A gente tem peixes Deliciosíssimos De água doce Nosso tambaqui Imbatível Aquelas asinhas de tambaqui Meu Deus do céu Ali não é bom nem falar Porque eu como É, né? Eu como sem sentir É verdade O caldo deles Aí chega em Minas Meu Jesus E o impressionante, né Bispo? É que Por exemplo A região nordeste Dentro do nordeste Tem várias culinárias Tem várias culinárias A da Bahia é diferente Totalmente diferente Totalmente diferente Pernambuco já tem Outras particularidades Aí você deu um sustinho já Não precisa não Já deu um sustinho Aí você pode entrar Com o camarão, tá? Aí entra com o camarão Sete barbas O camarão Sete barbas Ele não vai ficar borrachudo Você pode ficar tranquilo Como ele é pequeno Ele vai agregar sabor, tá? Ah, tá Já vem aquele pré-cozido também, né? Já Eu gosto mais desse cru Que ele vai soltar o caldinho dele, né? Tá Então ele vai Mas de repente você pode pegar Pode, pode sim Pode sim Pelo jeito você cozinha bem Olha A fama sua aqui é grande, viu? A gente faz o que pode Tem algumas coisas que eu não erro não Os alimentos tem água, né? Eles vão soltar água Você vê que ele cria um caldinho, né? Aí agora você entra com leite de coco Hum, Jesus Tem coisa assim que não tem erro, né, gente? É um monte de coisa boa junto É muito, é Não tem como errar É assim, ó Só você queimar mesmo, sabe? Quer cozinhar bem junto Muitos ingredientes Que pelo menos uma pessoa você vai agradar, né? Pode até não ficar muito bonito, né, chefe? Nem muito bom Mas alguém que você vai Pois é Mas não dá Não dá pra errar Jesus Olha isso O leite de coco é É um chama vizinho, né? É chama vizinho? Então não é muito bom você usar ele na culinária, não Porque chega o pessoal Chega Olha, resolveu te visitar agora Geralmente sempre a campanha toca E toca e dizem Tá pronto Você tá cozinhando? Não, tô na Não, não Tava aqui só evaporando aqui, ó Aí, bispo Se você quiser mais acentuado O gosto do Dendê Você entra agora Se não, você entra só na hora que você vai Vai servir Bora pro Dendê aí, vai Bora pro Dendê aí A bispo é das minhas, hein? Oh, meu Deus do céu Já que é pra sentir Vamos sentir tudo Vamos Bispo Aí a banana é opcional Você pode tanto cozinhar ela Como você pode grelhar Você gosta dela como Eu gosto de banana Tudo quanto é jeito É bom Olha, se tem uma pessoa que gosta de banana Então vamos Vamos grelhar ela? Vamos grelhar Vamos sim Bora, vamos grelhar Você sabe que quando Sempre a gente tá de dieta, né gente? Quando não tá de dieta Ah, mas Você não precisa não Aí Precisa Aí Você quer controlar o açúcar Não quer comer doce Ó Eu recorro à banana A gente põe a banana Grelha a banana assim Dá uma saciedade É Olha E é um açúcar bom É frutoso É frutoso, exato Então é maravilhoso A minha esposa é nutricionista, né? Também é Eu sou também Você é nutricionista? Eu sou nutricionista Aí é uma maravilha A tua esposa é nutricionista Então na tua casa é o seguinte Além de passar bem ainda Me fala uma coisa Onde é que você aprendeu isso daqui? Que a gente vê Esse tipo de trabalho Nas frutas Enfim Mas Quando a gente vai Viaja de navio, né? É uma coisa bem característica de navios As esculturas Escultura em gelo Escultura nas Na Como é que foi? Eu Eu acho que isso foi um dom que Deus me deu Eu acho, né? Eu tenho certeza, né? Porque eu nunca Ninguém nunca me ensinou Meu Deus do céu E foi surgindo Deus me deu esse dom E eu fui trabalhando ele Fui aperfeiçoando Deus abençoe Em nome de Jesus Porque a Bíblia fala Que onde minhas mãos tocam Abençoado será, né? É verdade Deus me deu esse dom E ele tem abrido muitas portas pra mim Muitas mesmo Você já pensou Você pode contatar o chefe Rogério Orlando Pra sua festa Nós fazemos muito casamento lá no hotel Não é? Em maio agora nós vamos ter um A festa da noiva, né? Então se você está pretendendo casar Se você é o lugar certo É o hotel São Rafael Nós vamos ter um workshop Vai estar o Roberto Rabello Que ele é estilista De roivas Exato Então vai ser muito bom Vai ser muito interessante, viu? Olha só Olha aí Olha a dica do hotel São Rafael Sem contar que vai ter um dos melhores cozinheiros do mundo, né? Com certeza Você Claro Não, peraí Se eu realmente não sei quem eu sou Está complicado Exato, claro Está muito complicado Gente, ele aqui assim É como se ele estivesse não fazendo nada Ele é... Né? Não é verdade? Está aqui mexendo, não sei o que Ele não está pegando nada Não está pesando nada Bispo, o tempo agora é seu critério Temos tempo ou já pode servir já? Ah, vamos servir Vamos lá, né? Vamos servir Olha, ter tempo em televisão é uma coisa meio rara É muito rara Agora, quando ainda você está na culinária Exato Aí o tempo esgota mesmo Que você... Com esse aroma, você quer provar, né? Olha, enquanto eu estou sendo servida aqui pelo chefe Rafael O chefe Rogério Holanda Do Hotel San Rafael Hum, meu Deus Ô, Senhor Olha, esse prato é meu, viu? Seu segure, tá? Esse aqui é Vou pôr uma cebolinha que eu sei que a senhora é descendente árabe Oh, meu Deus do céu E pensa um povo que gosta de cebola e berinjela, viu? Pensa Nossa, eu gosto de berinjela de tudo quanto é jeito Olha, esse prato aqui é meu Tá bom, seis segundos no meu prato Tá? Eu estou aqui com o chefe Rogério Vê, você gosta de coentro e... Eu gosto Salsinha? Gosto Então, vamos lá Eu gosto de ter coisa temperada, eu gosto de sentir o gosto, né? Sentiu Vamos embora Ai, 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 ai A gente pode encomendar, de repente, um almoço, alguma coisa Nós temos três restaurantes lá, né? Então, nós temos um só pra convenções, que é o Che Rafael Ai, nós temos mais dois, que é um típico português E temos um restaurante por quilo também, tá? Então, quer dizer que deve ter cada bacalhau maravilhoso O nosso português lá, a senhora está convidada por mim, tá? Será a minha convidada lá Oh, meu Deus do céu O nosso típico português se chama Tasca do Aroche Nossa, em nome de... Ai, eu vou... Como o dono do hotel fala, é campeão, viu? É campeão, né? Ai, 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 gente... Vocês estão servidos? Gente, olha... Eu trouxe... Seu Rafael, deixa eu te dar um telefone Ele fica bem no centro histórico do Brasil, aqui de São Paulo, né? O telefone é 3334-600 3334-600 Fala, mulher Claro, por favor Seja bem-vindo Obrigado Graças a Deus por esse alimento Eu me sinto muito bem aqui do seu lado Parece que a gente ganha força Amém Em nome de Jesus que você leve Tem pessoas que têm esse dom, né? Amém Graças... Esse é o meu dom Amém Amém Obrigado Que seja essa bênção, essa força pra tua vida, tua casa, tua família Amém E pra todos os lados do hotel São Rafael também Amém, amém Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus A gente consagra o alimento Agradece a Deus Por esse alimento E deseja que as mãos que fizeram Sejam benditas também Em nome de Jesus Amém Gente, tá bom Muito bom, né? É muito bom Simples, fácil de fazer Olha É uma comida que não pesa Não pesa Não pesa Então é uma comida boa pra você fazer num almoço Num dia de semana, inclusive Né? Mas olha Isso aqui é um banquete pra um jantar É, muito bom Pra um almoço de final de semana Ai, pra uma comemoração de aniversário Né? Exato Cai bem, qualquer hora Obrigada, chefe Deus te abençoe muito Obrigado você Eu tô aqui com a Marina Frizen Eu acho que todo mundo conhece a Marina do Diante do Trono, né? E agora também com o seu trabalho novo, um trabalho solo A Marina é assim Bom, eu a conheço muito do Diante do Trono, né? Isso, isso E agora com o CD novo, Alfa e Ômega Hoje eu tava falando pra ela que hoje ainda No programa de rádio eu tava tocando Amado meu Uau, meu Deus Eu sei que a música de trabalho é Alfa e Ômega, né? E ela vai cantar pra gente E aí, Marina? Me fala um pouquinho dessa Tavidó, olha Ela é casada Tchau, tchau